Descobri o meu amor Teu corpo é um segredo Quero descobrir-te Navegar teu corpo Menina bonita Tu me deixas louco Por favor, não te vás embora Mas que linda sensação Pois estou enfeiçado Por este amor de verão A vida já não faz sentido Se não te tenho a meu lado Até parece castigo Ou estou apaixonado Menina bonita Tu cabelo negro Tua pele morena Teu corpo é um segredo Quero descobrir-te Navegar teu corpo Menina bonita Tu me deixas louco Menina bonita Cabelo negro Tua pele morena Teu corpo é um segredo Quero descobrir-te Navegar teu corpo Menina bonita Tu me deixas louco Menina bonita Cabelo negro Tua pele morena Teu corpo é um segredo Quero descobrir-te Navegar teu corpo Menina bonita Tu me deixas louco Menina bonita Tua pele morena Tua pele morena Teu corpo é um segredo Quero descobrir-te Quero descobrir-te Navegar teu corpo Menina bonita Tu me deixas louco Menina bonita De cabelo negro Tua pele morena Teu corpo é um segredo Quero descobrir-te Quero descobrir-te Navegar teu corpo Menina bonita Tu me deixas louco Menina bonita Tua pele morena Tua pele morena Tua pele morena Teu corpo é um segredo Quero descobrir-te Navegar teu corpo Menina bonita J'asqué louco